Bom dia, 28 de janeiro, chegando mais no final do mês, já comecei a pedalar aqui, hoje o pedal bem rural, saindo lá da minha bike caverna, já andei 3,6 quilômetros, hoje eu vou até o Inhame, uma comunidade que tem aqui perto, entrando aqui, desviando um pouquinho da estrada do Serra Negra, e vamos embora, já deixa seu like aí, assina o canal, compartilha, deixe seu comentário, se gostou, senta o dedo no joinha, lasca o dedo no joinha aí, vamos embora, vamos continuar, lá eu gravo mais. Bom, normalmente eu venho até aqui, faço a volta, hoje eu vou seguir reto, conhecer lá a comunidade, bairro, chama Inhame, vamos embora nessa descidinha aqui. Bom, já cheguei aqui no tal do Inhame, aqui passa uma linha de transmissão, agora vou pegar a BR ali, voltar pela BR, dando uma volta, vambora, aqui tô dando uma empurradinha aqui pra dar uma descansada, fui. Vem, que aqui é a rua principal do Inhame, tá vendo aqui, já tá bem mais organizadinho, calçamento, passeio, tudo morado, Inhame, Divinópolis, bora. Olha lá, eu saí de lá, da Bike Caverna, desse morrinho aqui, ó, embaixo, passei por trás aqui, esse aqui é o Inhame, e ali embaixo tá a BR, 0,50, vou pegar a direita, sai lá, antes do, do pedágio. As vaquinhas aí, tudo me olhando aí, tudo beleza aí? Vambora, BR 0,50, eu vou estar ali na frente. O pedaço tá a dois quilômetros. Um dragadinho que chega lá. Vai começar a descer, ó. Vai começar a descer, ó. 0,50, bora. Pronto, ó. Aqui foi o início, da trilha lá pro Inhame. Então, dei a volta, passando pela BR, não gosto muito de andar numa só, tem BR não, mas foi tranquilo. São, mais ou menos, dois quilômetros e meio, três quilômetros no máximo. Então, completou. Vai voltar pra Bike Caverna. Bora. Isso aí, pedalzinho de 12 quilômetros e meio. Já tô aqui na Bike Caverna. Muito bom, deu pra suar bastante. Conhecer ali o localidade que chama Inhame, né? É pequenininho, mas bem organizado. E o próximo pedal, vamos ver, a gente vai até a Ermida. Isso aí. Já deixa o seu like aí. E sextou. Vambora. Bom final de semana pra todos aí. Fique com Deus.